Tempo de Poesia Poemas de Eugénio de Andrade Ditos por Joaquim Tunes As palavras São como um cristal as palavras Algumas um punhal, um incêndio Outras orvalho apenas Secretas vêm, cheias de memória Inseguras navegam Barcos ou beijos As águas estremecem Desamparadas, inocentes, leves Tecidas são de luz e são a noite E mesmo pálidas, verdes paraísos Lembram ainda Quem as escuta Quem as recolhe assim Cruéis, desfeitas Nas suas conchas puras A CIDADE NO BRAS